Olá, aqui é o José Ferreira e este é o Endorfina Podcast. A natação está sendo um meio para motivar outros atletas. Exatamente, uma das coisas que hoje está muito clara e que eu venho vivendo isso para mim é viver o meu propósito. Eu descobri esse negócio, eu descobri o meu propósito. Eu estou aqui, cara, para poder motivar, para poder ajudar atletas. Quem vier me procurar vai ter acesso a mim. Eu sou uma pessoa que me considero humilde. Eu tive muitos exemplos atrás que a gente falava com os caras, que falavam, não, 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 você vai ter acesso a mim. Você pode vir que eu vou ter sempre uma palavra, uma atenção, eu vou estar ali. Não é só porque, ah, cara, é o Guinness, cara, é maneiro. Mas, cara, isso daí não me dá direito a levantar, a ser orgulhoso. Eu me orgulho, sei do que eu faço, do que eu fiz, mas, cara, eu também encorajo outras pessoas a fazer. Tanto que quando eu faço as palestras, eu encerro sempre a palestra assim, cara, qual vai ser o seu 72 quilômetros hoje? O que você vai definir? É 500, mil metros, é uma boia, é um treino? Cara, você tem o seu 72 quilômetros hoje. Então, essa forma de motivar, de mostrar e caminhar junto, né? Então, assim, para mim, está sendo um aprendizado que eu estou trazendo isso hoje para os atletas. Agora, em novembro, eu acompanhei uma atleta desde o iniciozinho, que ela começou lá com os atendimentos e tudo mais, queria nadar uma prova, a primeira prova de ultra e tudo mais. E eu fui com a Simone nadar, primeiro, a gente vai pessoal. E aí, Zé, vai nadar? Eu falei, não, eu vim acompanhar a atleta. E ver toda a construção, ela poder chegar. E eu falei, quando você chegar, você vai falar alguma coisa. Eu poder estar filmando ela fazendo assim. Eu falei, cara, aquilo ali tem um grito de liberdade dentro da pessoa, dentro do atleta. Que, pô, imagina, história de vida, né? De quantas dificuldades a gente passa na vida. E dentro daquele momento que você está nadando ali, você está fazendo o Ironman, você está fazendo a sua corrida, você está colocando todas as dificuldades da vida ali, botando para fora e te impulsionando, que vai te motivar a fazer mais coisas, vai te motivar a elevar a ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor profissional, sei lá. Alguma coisa sai dali de positiva que você vai falar, porra, bate no peito, agora eu quero mais, eu quero viver isso aqui. Então, hoje, a minha missão, a minha missão, a minha proposta é isso aí, cara. É mostrar e, cara, conduzir essas pessoas para elas que possam também acreditar, né? Ter mais confiança. Cara, vai, vai, vai embora. Segue a vida que o esporte vai te trazer muito mais coisa aí do que estresse de trabalho, estresse de tudo aí que só te faz mal hoje, né? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto